Ela Acorda Cedo Mas Acredita Vencer No Final Vê Tanta Coisa Errada Às Vezes Pensa Em Desistir Mas Sabe Seu Destino É Seguir Não É De Hoje Que Ela Procura A Solução É Hoje Não Ela Chegou Tão Tarde Que Perdeu O Pôr Do Sol Há Muito Tempo Que Isso É Normal Ela Respira Fundo Ao Ver O Coração Sangrar Mas Sabe Que Um Dia Vai Passar Não É De Hoje Que Ela Procura A Solução É Hoje Não 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 É De Hoje Que Ela Alimenta O Coração É Hoje Não 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 Ela Acorda Cedo Antes Do Dia Amanhecer Ela Acorda Cedo Antes Do Dia Amanhecer Vê Quanto Dura Vê Quanto Duro A Vida Não é de hoje que ela alimenta o coração É hoje, não Não é de hoje É hoje, não Não é de hoje É hoje, não Não é de hoje É hoje, não É de hoje que ela procura a solução É hoje, não Não é de hoje Que ela alimenta o coração É hoje, não Não é de hoje É hoje, não Não é de hoje É hoje, não